Música Vamos viajar no tempo? Campeonato Brasileiro de 2005, jogo difícil, embaçado, complicado aqui na arena. Mas vitória do Atlético 3x2 para cima do Fluminense. Relembrando. O Fluminense tenta surpreender logo nos primeiros minutos. Lima, uma das esperanças de gol do time atleticano, sente uma tendinite no joelho e erra muito. Para compensar, Marcão faz papel de atacante e pressiona o goleiro Treber. O que não adianta muito. Aos 18 minutos, Leandro ganha da marcação e toca para Gabriel marcar o primeiro. O terceiro dele no campeonato. 1x0 o Fluminense. E Lima, continua mal, muito mal. Tanto que Caetano já está pronto para entrar no lugar dele. E é exatamente neste momento que começa a brilhar a estrela de artilheiro do atacante rubro-negro. Fabrício cruza. Na cabeçada de Marcão, Kleber dá rebote. E a bola sobra para quem? É Lima. Mais uma vez iluminado. Bola na rede. Jogo empatado. O Fluminense toma o gol e continua perigoso. Só que o Atlético tem Diego. E Lima. Que aos 38 minutos marca mais um. E novamente cai nas graças da torcida. Virada. 2x1. Você chegou a ver o Caetano fazendo o aquecimento, Lima? Eu vi, né? Eu estava sentindo o joelho. Eu sabia que era eu que ia sair, né? Porque eu estava mal no jogo. Não estava aguentando muito correr, né? Porque meu joelho estava inchado. Mas eu estava tranquilo. Que nem eu falei. Eu acho que Deus sabe o que faz. No segundo tempo, de vez o Fluminense vai para cima. A cabeçada de Gabriel Santos passa raspando a trave. Evandro, sempre bem, ganha dos marcadores e quase marca um golaço. O jogo na arena é muito bom. Cheio de emoções. Buscando o terceiro gol, o Atlético tem boas chances com o Marcão. E a Luísio. Só que aos 36 minutos, toma o gol de empate. Numa falta ensaiada, o zagueiro Igor deixa tudo igual. Mas a alegria carioca dura apenas dois minutos. Aos 38, no escanteio cobrado por Jean Carlos, Caetano define a vitória rubro-negra. 3x2. 3x2, Atlético contra o Fluminense na arena, campeonato brasileiro de 2005. 3x2, Atlético contra o Fluminense na arena, campeonato brasileiro de 2005. 3x2, Atlético contra o Fluminense na arena, campeonato brasileiro de 2005. 3x2, Atlético contra o Fluminense na arena, campeonato brasileiro de 2005.